Essa é Sport, Ranger Sport Olha o interior da antiga Como que era escroto Escrotíssima, velho Escroto interior da antiga comparado com a outra Mano, olha esse volante, velho Que estranho, comparado com a outra Olha o painel, o painel mudou totalmente Tá bem, mano, deixa eu sentir como é Olha o painelzinho A mini multimídia Vem cá que eu vou mostrar a outra agora Acho que a lanterna não mudou Acho que a lanterna não mudou Não sei, eu vou ver agora Aqui a frente da nova E olha só o novo volante Com a nova central multimídia Ficou bem legal O som da caminhonete tá sensacional O painel é aquele blackout já Ela se enquadrou aos novos carros Forro de porta 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 treco Tá sensacional a caminhonete Essa daqui é a versão manual Nossa, grande esse porta-objeto Credo Os pânacos acho que são os mesmos Não encontrei nenhuma rebarba Não encontrei nenhuma rebarba Será que é a Limited? Limited Ou você já viu que tem a Hilux Limited E tem a Ranger Limited também? Táills Vai lá e sente o cérebro É melhor? Não existe nunca A Vish Tem Nem Garantul É Demonta Ok Bom Tenta